Durante a minha infância inteira, meu cabelo foi curto, né, muito por conta dos meus pais, né, que eles queriam se livrar do problema de pentear o cabelo de menina, cacheado. Hoje, com o cabelo raspado, causa uma certa estranheza, né, tipo, o que aconteceu com ela? Será que ela tá doente? Será que ela teve um acidente? Não por uma opção, né, as pessoas não enxergam isso, né, quando na verdade é, né, uma postura. O meu cabelo crescido, ele é muito bonito, só que daí rolava aquilo, ah, teu cabelo é muito bonito, teu cabelo é muito bonito. Me abordava um desconhecido, nossa, teu cabelo é bonito. E daí isso começou, puxa, meu cabelo é bonito, não vou me lembrar disso, né, vamos ver quem que é bonito.